Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. O Atlético se representou ontem à tarde na cidade do Galo, quando os titulares ficaram na academia fazendo um trabalho regenerativo, os reservas foram a campo, José Welleson com dores no joelho, segue em tratamento e a gente, como já comentamos ontem aqui no programa, haverão mudanças no time do Atlético em todos os setores. E agora o momento é de cobrança no Atlético. Por aí, Filipão? É, o Atlético vem adiando essa reabilitação no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que oscila muito dentro do Campeonato Brasileiro, por isso que não consegue sair daquela posição. E agora já vê a turma de baixo se aproximando também. O que antes a torcida do Atlético esperava que fosse uma classificação para a Copa Libertadores no G4, para entrar direto na fase de grupos da Copa Libertadores, sem precisar da pré-Libertadores, agora até a vaga na pré-Libertadores já é ameaçada, porque o Santos vem se aproximando. Tem um confronto direto entre Atlético e Santos ainda, que vai ser em São Paulo. Então, está na hora dos jogadores do Atlético, do técnico Thiago Largue, darem uma satisfação à torcida. O Atlético não pode ficar adiando, não pode ficar oscilando tanto no Campeonato se quiser classificar para a próxima Copa Libertadores. E aí passa todo o orçamento do Atlético para 2019, passa por essa classificação ou não para a Copa Libertadores. A montagem do elenco do Atlético para o ano que vem vai passar por essa classificação ou não para a próxima Copa Libertadores. Agora, Recife, a gente está comentando a semana toda aqui como a postura do Atlético é muito irregular. Tem jogo que algum jogador se destaca. O Casares é um jogador que não consegue ter uma regularidade. Aí o Tomás Andrade entra, faz uma boa partida, sai, não faz. E quando os jogadores chamaram a responsabilidade, o Ricardo Oliveira foi a público e falou bonito contra o São Paulo. Não jogou um grande futebol, mas o time demonstrou uma vontade dentro de campo. São Paulo era líder do campeonato, jogou de igual para igual e ganhou no Independência. Por que você acha que o Atlético não consegue colocar essa vontade em todos os jogos? Será que precisa sempre ter alguém para poder falar, chamar a responsabilidade? Ou não dá para poder ter uma regularidade? Tipo, está meio assim, que é muito só na base da pressão, né? É. E futebol, hoje em dia, ainda mais que o campeonato brasileiro é regularidade. Eu acho que você não pode fazer uma partidaça, tipo, num jogo e no outro, o seu rendimento cair muito, né? E eu vejo isso com o Atlético, né? Vem acontecendo. Não sei, não estou lá, não sei o que falta. Eu acho que regularidade hoje diz tudo no futebol. Acho que aquele time que é regular, com certeza, consegue atingir os seus objetivos. Aí, tirando pela partida que eles fizeram diante de São Paulo, né? Que eu assisti o jogo, acompanhei pela televisão. O Galo fez uma partida quase que perfeita, né? Em todos os quesitos. Acho que ele jogou um grande futebol. Aí vai lá em Chapecó, diante da Chapecoense. Não consegue manter a mesma regularidade do jogo. Do jogo anterior, né? Eu acho que... Não sei o que falta. Acho que... Não sei conversar mais, sei lá. O pessoal se cobrar mais entre eles. Eu não sei por que eu não estou lá, né? Eu não sei o que acontece. Mas acho que a cobrança tem que existir, tanto da parte da diretoria, tanto da comissão e dos jogadores. Acho que tem que se cobrar mais. Tem que taxar essa regularidade para não ter que oscilar muito. Mas você acha que tem um bom elenco, o time do Atlético? Os nomes são bons? Tem grandes jogadores, né? Jogadores decisivos na frente, né? Tem um grande jogador atrás, tanto no gol quanto na defesa. O Léo, né? Que vem jogando zagueiro. Acho que tem um bom lateral esquerdo, que é o Fábio. Tem o Elias ali no meio. Acho que tem grandes jogadores. O time do elenco é um time bom. Deveria estar numa colocação melhor? Poderia estar, né? Eu não sei o que acontece. Eu acho que tem que se cobrar mais. Tem que se cobrar mais. Eu falo em relação aos jogadores, né? Eu acho, é a minha opinião. Eu acho que tem que se cobrar mais. Porque você não pode ser muito irregular no campeonato. Senão, você não consegue atingir os objetivos. Não sei nem se vai conseguir a vaga na pré-libertadores. Do jeito que está oscilando muito, a gente fica com até aquele sinal de interrogação. Será que vai conseguir? Será que vai... E essa... Opa, meu celular caiu. Segurar aqui. Essa é a grande dúvida da torcida do Atlético. E antes a gente ouvia aí o zagueiro Gabriel. O Gabriel falou aí se está com crise lá no Atlético. Vamos ouvir daqui a pouquinho. Mas antes, uma dica para você que precisa de uma proteção veicular. Ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. E aí, pessoal, tudo bem? Tem cruzeirense aqui? Olha quem está aqui também. E aí, Vitor, beleza? Tudo certo, Fábio? Tem Atlético aqui também, né? Pessoal, viemos aqui falar da Bem Protege. Onde você terá as melhores coberturas e pacotes de benefícios. E ainda assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente. E proteja o seu carro com a Bem Protege. Está aí, pessoal. Se vocês estão em busca de uma empresa que possui credibilidade com serviço diferenciado e com preço especial, faça como o Vitor e o Fábio. Procurem aí a Bem Protege. Bem protegidos, né? Os dois pegam muito, hein? Pode chutar que não tem gol ali, não, viu? É. Falou em credibilidade. Bem Protege, Fábio e Vitor? Está excelente. Só procurar a Bem Protege. Bom, zagueiro Gabriel falou se o Atlético vive um momento de crise ou não. Confere aí. Não, não tem crise alguma, não tem nada. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito nivelado, é um campeonato muito difícil. A gente mantém a nossa confiança, o nosso plano de jogo, né? Então a gente vai esquecer o que passou, o que ficou para trás, tiramos as lições, é óbvio, mas a gente vai pensar agora no Fluminense, pensar em fazer um grande jogo com todo respeito à equipe deles, buscar os três pontos lá, que vai ser fundamental na tabela para a gente. Está aí, Leandro. O Gabriel deixou, claro. Não tem crise. Não tem crise, não tem nenhum tipo de problema. Tem crise? Leandro, é quando você começa a não vencer os jogos, oscilar muito, começa a ser bastante coisa cogitada, né? É salário atrasado, é briga com o treinador, é jogador que um que não gosta do outro, acontece isso. Torcida começa a ficar em cima. Torcida começa a ficar em cima. Então, é o grupo, porque o Recife falou, blindar o grupo. E o Recife está aqui, eu sempre bato aqui, Recife, no programa aqui, que tem que ter a cobrança. Nós pegamos a cobrança do presidente quando era para cobrar, ele cobrava, da diretoria, do treinador, mas só que nós jogadores cobravamos em si, nós mesmos jogadores. Então, o que eu falo sempre, é o jogador agora. Agora é o momento do jogador. Calma aí, treinador, me dá licença aí, comissão, só os jogadores reunir, olha só. O objetivo é a Libertadores, entrar entre os quatro. Ah, não, entre os seis ali, vamos embora. Então, acho que o momento é esse. Agora, uma coisa a gente percebe dentro do que você está falando. O discurso dos jogadores em relação ao Thiago Lago é o mesmo. Eles estão blindando e protegendo o treinador. Logo depois do jogo, eu ouvi a entrevista do Elias, eu ouvi, assisti a entrevista do Elias, ele falando, não, o treinador, a gente gosta do treinador, treinador que também gosta da gente, a gente escuta muito o treinador. Ontem o Gabriel falou também nessa coletiva. Então, todo mundo está abraçando o treinador, isso aí não é de hoje, desde quando ele assumiu. Então, agora então, já que não é o treinador, são os jogadores, então. Ele que tem que dar a resposta para o treinador, né? E pode entregar mais, né? É isso aí. A grande maioria dos jogadores do Atlético, a gente sabe que tem potencial para entregar mais do que vem entregando. É isso. O próprio Elias, o Cazares, que oscila muito, o Ricardo Oliveira, que já vem num jejum de alguns jogos sem marcar. Esses jogadores que são mais experientes, a gente sabe da qualidade que esses jogadores já apresentaram no próprio Atlético e em outras equipes. Então, a cobrança é justamente porque a gente sabe que esses jogadores podem entregar. A gente sabe que pode render mais o time do Atlético. Aí, vamos pegar então a opinião do pessoal de casa com a Ana Cláudia. E Ana, antes responde para a gente aí, o Atlético está vivendo um momento de crise ou não? Eu acho que sim. Mas pela questão da pressão da torcida em cima do Atlético, eu acho que a culpa não se resume só no técnico, mas também tem equipe envolvida, presidência. Eu acho que é por causa disso. O Atlético desperdiçou chances, pontos bobos e poderia estar disputando aí a parte de cima da tabela. E com essa pressão da torcida, eu acho que tudo acaba se agravando. Vamos lá então ouvir aqui algumas opiniões. O Felipe Santos comentou exatamente o que eu falei, que o Galo perdeu a oportunidade de disputar aí a parte de cima da tabela. Vai ter que enfrentar a pressão da torcida, que agora vai ser cada vez maior. O Ronaldo comentou que não acha que a culpa pelo momento do Atlético seja só do técnico. Todos envolvidos no clube têm sua parcela de culpa. Está vendo? Todo mundo concordou aí. Todo mundo tendo a mesma opinião. Existem vários culpados aí. E o Rodrigo, lá do Barreiro, quer saber, vou mandar essa para você, tá, Felipe? Que caso o Galo perca para o Fluminense, se o Thiago Largue, cai? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Acho que a situação dele, caso de mais uma derrota, porventura venha a acontecer domingo contra o Fluminense, a situação dele vai ficando complicada. Eu acho que é difícil quando você está brigando, como o Atlético está brigando, por vaga na Libertadores, faltando poucas rodadas, eu não vejo como a chegada de um novo treinador pode fazer alguma coisa de muito diferente. Acho que o Atlético tem que insistir na manutenção do Thiago Largue, pelo menos até o final do ano, e aí já fazer um planejamento para 2019. Mas que a situação dele vai ficar complicada, vai. A pressão da torcida, a pressão por parte da diretoria. Se perde para o Fluminense, se fica naquela assim, se está ruim com ele, vai ficar pior sem, porque vão faltar oito jogos e você trazer um treinador que está sujeito a pegar um time, faltando oito jogos só, e ainda tentar arrumar a casa com a pressão que a torcida do Atlético faz por uma Libertadores, é até difícil arrumar alguém que tope, né? Com certeza, acho que o risco é grande, ainda mais porque faltam poucas rodadas, né? É uma decisão complicada de se tomar, né? Por mais que os resultados não estão vindo, né? Mas tem que se pensar, porque o campeonato está já no fim, está quase acabando. Eu acho desnecessário nesse momento. É como o Léo falou, eu acho que já existia a cobrança já por parte da diretoria, eu acho que a diretoria já cobrou, a comissão já cobrou, a torcida vem cobrando, agora é o momento do grupo se fechar. Se fecha entre eles e lava a roupa suja ali mesmo e foca no objetivo e vamos buscar dele. Tá aí, todo mundo falando a mesma língua aqui, ó. Os jogadores, o Atlético que estão devendo, podem render mais, tem que cobrar e tem que mostrar dentro de campo. Agora, pessoal, um recado para você que precisa de um óculos de grau, de uma lente de contato ou de um óculos de sol moderno, bonito, com preço para lá de especial? Procure na Ótica Escala. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade e um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Escala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lentes multifocais e monofocais. E você encontra óculos Ray-Ban Solar original, a partir de R$ 299,00, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos. Ótica Escala, qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. Gostou, né, Adalto? Olha o estilo. Leandro está bonito, não está, Adalto? Com esse óculos de escala aqui, pode falar. Leandro é lindo, Leandro é gato. Ainda hoje, então, nessa final, o Leandro vai estar como aqui? Ó, óculos de escala. Aí, Breno. Hein? Está dando uma mordomia danada, hein? Está se achando, hein, Leandro? Eu sou gato, Breno. A Ana já deixou isso bem claro. De óculos de escala, então? Recife, você está sendo testemunha ocular que óculos de escala fazem milagres aqui no programa. Tem um bicho, né? A modéstia dele a gente já conhece. Estou acabando de ver aqui. Que milagre. Óculos de escala. É óculos de escala. É isso aí. Bom, pessoal, vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando ainda de Atlético e Cruzeiro. Não sai daí. Tchau, tchau.